Uma maravilhosa informação referente ao abono extra de R$ 2.000 para aposentados, pensionistas e beneficiários do BPC Loas acaba de sair no dia de hoje em divulgação nas principais plataformas de informações do INSS. Essa informação é muito boa e muito importante. Você que faz parte dos três grupos que eu mencionei, de aposentados, pensionistas e BPC Loas, presta muita atenção na informação que eu trago sobre o novo pagamento do abono extra de R$ 2.000 para você que faz parte do Instituto Nacional do Seguro Social. Nós vamos acompanhar agora todas as informações a respeito desse pagamento em 2023 para três grupos do INSS. Os três grupos que eu trouxe aqui para você. Você quer receber esse abono extra de R$ 2.000 aprovado? Você sabe quando que vai cair na conta esse dinheiro e como é que você faz para receber esse pagamento? Presta muita atenção que todas essas informações eu trago aqui no vídeo de hoje para você aposentado, pensionista e beneficiário do BPC Loas. Olá, olá, meus amigos. Sejam muito bem-vindos, amigas também, claro, né? Há mais um boletim informativo aqui no nosso canal, onde eu trago as principais informações, as últimas notícias que saíram no dia de hoje para você que é beneficiário do INSS sobre o seu benefício, sobre novos pagamentos também para beneficiários, que é o nosso assunto do vídeo de hoje. Novo pagamento extra de R$ 2.000 para aposentados, pensionistas e BPC Loas. Presta atenção, fica comigo até o final desse vídeo. Eu tenho certeza que você vai gostar aqui das informações que eu trago aqui no vídeo de hoje, tá? Eu trago duas notícias muito importantes. Uma notícia é muito boa, mas muito boa mesmo, sobre esse pagamento aí de R$ 2.000 do abono extra. E a outra notícia, pessoal, não é tão boa assim. Eu tenho certeza que vocês, beneficiários, vão ficar decepcionados com a informação que eu trago aqui, que o INSS anunciou no dia de hoje, tá? Então, vamos começar aqui o nosso boletim informativo. Sem enrolação, você que é beneficiário quer saber das informações. Então, nós vamos começar aqui já com essas notícias, tá? Para começar, como sempre, mandando um abraço para o pessoal que está acompanhando aqui o nosso vídeo. Um abraço para você. O abraço de hoje eu vou escolher aqui vai para... Nadine de Maria, Júlio Luiz, Luiz Fernando, Maria Alice, Ana Pereira, Maria Raimunda, Márcia Cirila, Lizete Oliveira, Maria Francisca, Cirlei Silva, que está sempre acompanhando a gente aqui. E também um abraço para a Helena Martinho. Obrigado pela presença de cada um de vocês aqui no nosso boletim informativo de hoje, tá? Pessoal, nós vamos começar aqui o boletim informativo já. E eu trago a primeira notícia do vídeo de hoje. Eu tenho certeza que vocês vão ficar tão indignados quanto eu fiquei quando eu li essa matéria. Olha só. Nova informação que foi divulgada pela NSS referente à fila de perícias do NSS. Pode ter resultado no pagamento indevido de mais de 6 bilhões de reais em benefícios indevidos. foi o que apontou o Tribunal de Contas da União. Pera lá que você já vai entender bem direitinho o que aconteceu. Põe na tela. Uma nova auditoria do Tribunal de Contas da União estimou que cerca de 6 bilhões e 600 milhões de reais podem ter sido desembolsados no ano passado pelo Ministério da Previdência Social no pagamento indevido de aposentadorias por incapacidade permanente. A antiga aposentadoria por invalidez para segurados do Instituto Nacional do Seguro Social. O montante diz respeito aos benefícios que estavam há mais de dois anos sem a devida revisão da perícia médica. Essa análise foi feita agora pela Unidade de Autoria Especializada em Certificação de Contas do Tribunal e ela apurou as demonstrações financeiras do Fundo de Regime Geral de Previdência do ano passado. Pelas regras previdenciárias que a gente tem aqui, as aposentadorias por incapacidade permanente, inclusive aquelas que são decorrentes de acidente de trabalho, elas devem ser revisadas a cada dois anos para que se apure a persistência, atenuação ou agravamento da incapacidade para o trabalho. É importante realizar essas perícias para que os aposentados não recebam o pagamento previdenciário indevidamente. No documento que foi feito aqui, o TCU Tribunal de Contas da União apontou que após o questionamento, o INSS informou que mais, aliás, que quase 3 milhões de benefícios pendiam de reavaliação pericial em 2022. O Instituto também afirmou que ao longo do ano, mais de 3.500 procedimentos foram realizados com 449 benefícios sendo suspensos após a perícia, ou seja, mais de 12% das aposentadorias reavaliadas. Então, a partir desse estudo que eles fizeram, a unidade de auditoria do TCU estima que mais de 367 mil segurados estariam recebendo aposentadorias por incapacidade permanente de maneira indevida. O valor médio de cada beneficiário era aproximadamente 1.500 reais. Então, o prejuízo mensal aos cofres do INSS pode ter sido de 551 milhões de reais por mês, ou seja, 6 bilhões e 600 milhões de reais por ano. E agora eu pergunto para você que é aposentado ou pensionista, e se esses 6 bilhões de reais, ao invés de ter sido disponibilizado para pessoas que não precisavam receber, se fosse pago aí em um 14º salário para os aposentados. Não seria muito melhor, pessoal, não seria melhor essas auditorias serem feitas a cada um ano, então, ao invés de a cada dois anos, né? Não seria melhor essa auditoria, essa perícia ser feita a cada um ano para esses beneficiários? Olha só, quase 400 mil pessoas recebendo aposentadoria por incapacidade permanente de maneira indevida, ou seja, pessoas que não estavam aptas, pessoas que não precisavam receber, estavam recebendo aproximadamente 1.500 reais por mês. Olha só, né, pessoal? Então, daria para pagar aqui um 14º salário para quase 400 mil pessoas, 400 mil aposentados pensionistas do INSS. Se baixasse um pouquinho esse valor de 1.500, daria para pagar ainda mais aposentados. Olha que absurdo o que acontece dentro do INSS, e isso a gente precisa cobrar, porque é um dinheiro aí pago indevido que poderia ser disponibilizado em forma de benefícios para você que realmente precisa desse dinheiro, né? Realmente é chocante, chega a ser decepcionante essas coisas que acontecem aqui. Por que que eles fazem a perícia a cada dois anos e não a cada um ano, pessoal? Isso iria apurar muito antes, né? Essas causas, esses aposentados que não estão aptos para receber, e esse dinheiro que volta, essas aposentadorias que são canceladas, poderiam ser transformadas em benefícios para esses aposentados que realmente precisam do dinheiro e que realmente merecem, estão aptos para receber essa aposentadoria. Realmente é decepcionante essas coisas que acontecem. Mas bom, vamos seguindo aqui a nossa live e vamos passar para a segunda informação de hoje. Fica tranquilo que essa informação é boa, tá? Novo abono extra de R$ 2.000 pode sair para os aposentados, pensionistas e BPC Loas. Vamos entender um pouquinho mais sobre esse novo projeto. Põe na tela. A proposta de criar um abono no valor de R$ 2.000 aos segurados do Instituto Nacional do Seguro Social ganhou uma nova abrangência há pouco tempo. O abono extra intenciona amparar os aposentados e pensionistas do INSS, assim como os beneficiários contemplados pelo benefício de prestação continuada. O abono é uma sugestão legislativa número 15.000 de 2020 de elaboração de Jefferson Brandão Leone, que encontra-se em trâmite no Senado Federal e ganhou apoio popular desde o princípio da sua divulgação. Essa sugestão legislativa foi registrada no dia 19 de junho de 2020 e o texto, assim que ele foi lançado, ele já contou com mais de 26.000 assinaturas em benevolência de sua atuação. No momento, o documento foi recebido pelo senador Paulo Paim e permanece em análise para a convicção. O texto tem como objetivo o quê? A execução de um pagamento no valor de R$ 2.000 para aposentados, pensionistas e para aqueles beneficiários que estão inscritos no BPC do INSS durante o período de calamidade pública, seguida pela pandemia que nós tivemos, que trouxe grandes prejuízos, grandes impactos negativos financeiramente para todos esses aposentados, pensionistas e BPC Loas. Esse benefício, esse abono extra, vai ser de essencial necessidade ser decretado novamente o estado de calamidade pública que nós tivemos a partir de 2020 até 2022 no Brasil. Esse abono extra era para ter sido pago, mas ele continua em análise. Será que ele vai sair agora? Põe na tela. A população que o benefício será destinado serão os segurados do INSS que recebem até 3 salários mínimos, ou seja, no dia de hoje, R$ 3.960, ou seja, você que recebe até esse valor poderá e deverá ter direito de receber esse novo pagamento. A limitação e escolha de beneficiários foi levada em consideração à escassez de medidas socioeconômicas pensadas para a categoria, sabendo que quem recebe ajuda previdenciária ficou de fora dos pagamentos relacionados ao auxílio emergencial que ocorreu naquele ano. Como sabemos que o estado de calamidade pública já teve fim, raramente o bônus extra de R$ 2.000 para aposentados, pensionistas e BPC seja concretizado. Então, o que a gente precisa agora? Você que é aposentado ou pensionista, diversos projetos saíram, né, durante o estado de calamidade pública para serem pagos aos aposentados. Os parlamentares esperaram o período de calamidade pública acabar e mesmo assim os aposentados não receberam nenhum benefício. Isso não é justo. Você que é beneficiário deverá cobrar o seu parlamentar agora para que ele volte, né, a colocar esse texto em análise. É um abono extra de R$ 2.000 que vai beneficiar milhões e milhões de pessoas. É um abono muito importante e você pode ter direito de receber caso ele seja aprovado. Então, vale a pena você que é aposentado, você que é pensionista do INSS cobrar o seu parlamentar para que ele coloque em pauta novamente, né. É um projeto que está em discussão, já entrou em discussão, já ficou muito tempo em tramitação desde 2020 e a gente precisa desses benefícios que eram para ter sido aprovados no período de calamidade pública. Agora, você que é aposentado ou pensionista merece ter direito a esses pagamentos, tá. Então, vamos continuar falando sobre esses assuntos aqui. Fazer igual a gente fez com o 13º salário, né, de tanto que a gente comentou aqui, de tanto que a gente trouxe informações e pedidos para antecipação do 13º salário, o governo acabou cedendo e antecipou o 13º novamente nesse ano de 2023. Então, quanto mais a gente toca nos assuntos, quanto mais a gente deixa esses assuntos em alta, né, em pauta, quanto mais a gente traz esses assuntos para a pauta, para a conversa, mais eles têm chance de ser aprovados e de ganhar atenção dentro do Congresso Nacional. Você concorda comigo? Ou não, pessoal? Deixa aqui embaixo o seu comentário. É muito importante a gente saber a sua opinião também. Eu agradeço a presença de cada um de vocês que acompanharam o nosso boletim informativo. Um abraço para cada um. E, claro, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. É muito importante você estar inscrito aqui para receber informações todos os dias sobre o seu benefício e, claro, de forma 100% gratuita. Um abraço, um beijo e nos vemos no próximo vídeo. Fique com Deus! Fique com Deus!